Eu mando um recado pra quem fala de mim Vale muito mais que eu não tô nem aí Aqueles que vivem com meu nome na boca São os despeitados, pois sou respeitado e vivo numa boa Eu mando um recado pra quem fala de mim Vale muito mais que eu não tô nem aí Aqueles que vivem com meu nome na boca São os despeitados, pois sou respeitado e vivo numa boa Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Sou isso tudo, minha música pega Tô na cidade, tô no bairro, tô em todo lugar Tô nas TVs, tô nas rádios, não consigo parar Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Sou isso tudo, minha música pega Tô na cidade, tô no bairro, tô em todo lugar Tô nas TVs, tô nas rádios, não consigo parar Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Só isso tudo, minha música pega Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Só isso tudo, minha música pega Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Só isso tudo, minha música pega Eu não falo mal de ninguém, eu só canto amor Eu quero é alegria e festa todo dia, seja onde for Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Só isso tudo, minha música pega Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Só isso tudo, minha música pega Tenho certeza que a inveja mata Mas eu não ligo pra essa gente toda Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Só isso tudo, minha música pega Eu sou o bom, eu sou o príncipe do brega Só isso tudo...